Olá! Você já conhece o programa Família Fujitsu? É muito simples se cadastrar e não precisa ser credenciado para fazer parte. Olha que bacana! Você pode acessar diretamente o site www.familia.fujitsu-general.com Ou se achou difícil, basta dar um Google Família Fujitsu e vai chegar direto no link para a inscrição. Após a sua inscrição, vai receber um e-mail. Basta ativar o cadastro e já está dentro do programa. Muito simples, não é mesmo? Cadastre a partir de então todas as suas instalações. Cada equipamento tem os seus pontos específicos. E a partir de 10 pontos, somente 10 pontos, você já pode fazer os seus resgates. Que podem ser em kits de ferramenta, diversos uniformes e olha que malha, vocês não tem noção. Blusas lindas como essa ou mesmo dinheiro, R$ 3.500 e muito mais, hein? Muito simples, novamente, não precisa ser credenciado o Fujitsu para fazer parte. Basta se cadastrar no site e cadastrar suas instalações. Tem outros prêmios, linda mala de ferramenta, por exemplo. Mas essa daqui, eu já resgatei. Aguardamos você lá. Um abraço.